Se eu pensar em alguém Pra me ajudar a qualquer hora Vou pensar em você Desde que eu era bebê Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso de você Eu não me canso Das histórias com você Eu não me canso Nem das piadas que não tem Mas graça O processo todo foi muito lúdico Muito delicado também Eu acho que foi um momento de aproximação As atividades em casa Entre a gente, pai, mãe E a nossa criança Que foi um momento em que a gente Pôde refletir um pouco Sobre a nossa condição de mãe E também nossa condição de filho Visitar alguns sentimentos e algumas sensações Como foi pedido pra gente escrever Eu acho que foi lindo Foi um momento de compartilhar um pouco Com nossos filhos Um pouco da nossa infância E eu fiquei encantada Só eu queria agradecer Eu acho que foi lindo, delicado E as crianças, cada um em sua medida Participaram Muito obrigada Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso De chamar o seu nome Eu não me canso